O Grêmio pode ter que jogar com portões fechados na reta final do Brasileirão. O clube foi enquadrado pela Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva pelo tumulto na arena depois da derrota para o Palmeiras. Dezenas de gremistas invadiram o campo momentos depois da partida. No domingo à tarde, a cabine do VAR foi danificada. Eles agrediram seguranças e dois profissionais de imprensa. Cinco fotógrafos tiveram máquinas quebradas. Me ligou hoje o colega ali quase chorando que por favor me dá a atenção que eu mereço porque eu não tenho mais o que trabalhar. Mesmo com a barreira, torcedores dos dois times conseguiram trocar socos. E um flagrante de racismo de um gremista que imitou um macaco para a torcida palmeirense. Ninguém foi preso. O Grêmio já identificou dois torcedores envolvidos no tumulto. Um deles tinha histórico de confusão. Prejudicam uma comunidade enorme de pessoas que gostariam de estar com o Grêmio até a última partida do Campeonato Brasileiro. Do lado de fora do estádio, mais confronto. Uma viatura da polícia foi depredada. A Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva vai pedir para que o Grêmio atue com os portões fechados nos jogos como mandante. E que o clube não tenha direito a ingressos nos jogos como visitante. O Grêmio foi enquadrado por não prevenir e reprimir invasão e não manter o estádio com infraestrutura para garantir a segurança da partida. Os fatos foram graves e serão tratados como tal. Porque nós não podemos conviver com violência nem com qualquer situação periclitante a qualquer torcedor que frequente o estádio.